A escritora J.K. Rowling, criadora da saga Harry Potter, voltou a se envolver em polêmicas relacionadas à transfobia, desta vez por causa do lançamento de seu novo livro. The Ink Blackheart narra a história da criadora de um desenho famoso que é acusada de transfobia, cancelada nas redes sociais e depois perseguida. A situação é um pouco semelhante com a história da própria J.K. Rowling, que vem recebendo ameaças de morte por causa de suas declarações consideradas transfóbicas. No novo livro de J.K. Rowling, a personagem Iri Lidwell acumula acusações de ser racista e transfóbica, e assim passa a ser atacada até pelos próprios fãs, assim como J.K. Rowling. A questão é que na trama do livro, a onda de ódio cresce e Lidwell começa a receber ameaças de estupro e de morte, até que, eventualmente, ela é assassinada num cemitério. Em entrevista ao talk show de Graham Norton, Rowling afirmou que a história de seu livro não é inspirada em sua trajetória pessoal. Ela diz que o próprio rascunho da obra foi concluído antes de certas coisas acontecessem virtualmente. Em novembro de 2001, Rowling disse ter sido ameaçada, receber tantas ameaças de morte que agora poderia botá-las de papel de parede, publicou ela na época. A autora começou a sofrer críticas nas redes sociais depois que algumas de suas declarações foram consideradas preconceituosas. Em um artigo, J.K. Rowling se declarou preocupada com a chance de mulheres trans abusarem sexualmente de mulheres cisgênero em banheiros, enquanto no Twitter divulgou uma loja que comercializava itens com frases como mulheres trans são homens. O novo livro de J.K. Rowling, The Ink Black Heart, deve ser lançado no Brasil até o fim do ano pela editora Ruko. Este é o sexto volume da série policial que J.K. Rowling escreve sobre o pseudônimo de Robert Galbraith. No passado, já surgiu polêmicas devido a esse pseudônimo usado pela autora. Isto porque, na época, J.K. Rowling foi acusada de ter se inspirado no psiquiatra americano Robert Galbraith Hart, que ficou conhecido por falar sobre terapia de conversão sexual. Na época, a equipe da escritora negou que ela soubesse quem era o médico. O primeiro livro que Rowling lançou com o pseudônimo Robert Galbraith é chamado de Cucu, e foi lançado em 2013. O livro The Ink Black Heart é o sexto volume da série de ficção policial Cormoran Strike, escrita pela J.K. Rowling. O quinto volume da série, lançado em 2020, já havia recebido críticas de internautas e ativistas dos direitos LGBTQIA+. A publicação, chamada Sangue Revolto, mostra a história de um serial killer que se veste de mulher ao cometer seus crimes. E aí, você vai comprar o novo livro de J.K. Rowling, The Ink Black Heart? Você curte essa série escrita sobre o pseudônimo de Robert Galbraith? Comenta aqui embaixo, quero saber. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia.